Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira e esse é o canal que promove o bem nas estradas, trazendo sempre informações rodoviárias, direção defensiva e tudo o que acontece no trecho. Esse conteúdo eu vou trazer à conclusão da ocorrência que aconteceu na região de Alagoinhas, na BR-101, que infelizmente, de forma covarde, o condutor da Itapemerim, o Edson Ferreira, teve a vida ceifada. No entanto, a polícia começou a tomar algumas providências no sentido de estar coibindo essas ações delituosas e também buscar os responsáveis pela barbaridade. As informações que vocês verão à frente são baseadas nas postagens do perfil oficial do 4º Batalhão de Polícia Militar de Alagoinhas, Bahia. E vocês vão conferir agora. Para quem quiser seguir o perfil, segue as informações aí, visita lá, que tudo o que está acontecendo em tempo real está sendo compartilhado no perfil deles, beleza? Esse veículo é a Fiat Toro, que foi utilizada pelos bandidos quando atiraram no ônibus da Itapemerim, que infelizmente atingiu e tirou a vida do motorista. Eles compartilharam. Em Araçaz, os policiais do 4º Batalhão apreenderam uma arma de fogo e recuperaram o veículo roubado. Na tarde deste domingo, dia 9, policiais do 4º Batalhão foram informados por meio do SICOM de que o veículo Fiat Toro roubado no dia anterior na região de Boa União e usado no roubo ao ônibus, que culminou na morte do motorista. Estaria aquele momento em local do povoado de floresta em Araçaz. As guarnições deslocaram para averiguar informação e, no local, foram avistados vários homens portando arma de fogo próximo ao veículo. Ao dar voz de abordagem, foram recebidos atiros, fazendo com que os policiais repelissem a injusta agressão. No confronto, um homem armado foi atingido e, de mediado, prestado socorro ao hospital de Araçaz, local em que foi constatado óbito pelo médico plantonista. Na ocorrência, além de recuperar do veículo que teria sido utilizado no assalto, foi apreendido um revólver calibre .38 de marca Taurus e duas chaves. Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia Territorial de Alagoinhas, sob número de ocorrência 15.577-21, para adoção das medidas cabíveis. 4º Batalhão TOR, CIP, Nordeste e PRF realizam ações operacionais nas rodovias federais próximas a Alagoinhas, dando continuidade às ações operacionais nas rodovias federais, guarnições policiais do 4º Batalhão da CIP, Nordeste, do Tático Ostensivo Rodoviário TOR e Polícia Rodoviária Federal PRF realizam rondas, abordagens e outras ações policiais. O intuito primordial dessas ações conjuntas é prevenir e reprimir delitos nas rodovias, sobretudo os assaltos a transporte coletivos. E é isso aí, pessoal. Que Deus possa estar abençoando esses policiais que, de forma enérgica, já estão atuando no sentido de coibir toda e qualquer possibilidade de ação delituosa nas rodovias. É isso que nós precisamos, é isso que nós, cidadãos, merecemos. Eu tenho certeza que a continuidade dessas ações operacionais irão contribuir com a nossa segurança. E dessa forma passaremos a fazer viagem mais tranquilos. É isso aí. Que Deus abençoe, cara, de vocês. Só trouxe esse conteúdo aqui para trazer também a informação da tratativa que está sendo feita. Tudo vai dar certo. Compartilhem com os amigos, com a família. Esse é o Canal Rota dos Nordeste, trazendo a informação para cada um de vocês. Me chamo Rodrigo Nogueira. Saudações e até os próximos vídeos.